O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando só as melhores. O Wilson Silva nos teclados, e esse é morar! Simba! O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando só as melhores. Você foi embora, me deixou aqui, louco e apaixonado, sem pena de mim. Te pedi para ficar, você disse que não, já só prendeu forte o meu coração. Você foi embora, me deixou aqui, louco e apaixonado, sem pena de mim. Te pedi para ficar, você disse que não, já só prendeu forte o meu coração. Agora que eu te esqueci, você quer voltar, sou bem obrigado, vai embora. Não preciso, amor, mais de você, de hoje em diante, assim que vou viver. Alô mulherada, tô facinho, vem fechando a minha boca, chamar de beijinho, lembrar do passado. Quero não, quero felicidade pro meu coração. Oh, 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 inimigo da paixão, prisioneiro do amor. É quase impossível, sei que não vai dar, conviver com a mulherada, assim se apaixonar. Oh, 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 inimigo da paixão, prisioneiro do amor. É quase impossível, sei que não vai dar, conviver com a mulherada, assim se apaixonar. O Wilson Silva nos teclados. O Wilson Silva nos teclados.